Seja bem-vindo à palestra online de avaliação de desempenho por competências. Eu sou Rafael Avila, um dos sócios da Luz, e hoje a gente vai falar sobre temas super importantes dentro dessa temática específica, como mapeamento de competências, avaliação de desempenho 360 graus e como aplicar uma avaliação de desempenho na sua empresa. Vamos lá para entender um pouquinho mais desse tema. Bom, como a gente estava falando, hoje a gente vai entender todos os conceitos primordiais sobre avaliação de desempenho por competências e a gente vai entender por que isso é essencial para a sua empresa. Então vamos começar falando sobre as principais premissas que existem quando a gente está falando de um assunto tão polêmico e tão importante para diversas empresas. Então se você está pensando em montar uma avaliação de desempenho para a sua empresa, obviamente a gente está falando de alguns itens que envolvem as pessoas que estão dentro da sua empresa. Então uma premissa essencial para você ter uma boa avaliação de desempenho é você ter uma equipe nota 10, você ter uma equipe muito boa. Isso faz toda a diferença. O segundo ponto crucial também é você montar uma equipe que seja imbatível, onde todo mundo esteja totalmente comprometido com todos os itens que você está querendo desenvolver e a estratégia e propósito da sua empresa. E por fim, a gente não pode esquecer de uma das maiores premissas e mais importantes, que é justamente profissionais capazes de fazer a sua empresa crescer e com muita vontade de aprender. Isso são premissas essenciais para qualquer avaliação de desempenho bem feita e bem organizada. Mas também nada adianta a gente falar sobre isso se a gente tiver uma empresa. E quando eu estou falando de empresa, eu estou falando de você gestor que não se preocupa muito com o seu funcionário. Então não importa se você quer fazer uma avaliação de desempenho, você não se importa com o seu funcionário, é importante que você reavalie esses conceitos. Por exemplo, não adianta você querer falar que o seu funcionário está com desempenho ruim e você não paga nenhum salário decente para ele e você não dá os principais benefícios e auxílios. Então quando a gente está falando de uma gestão aberta, onde você quer remunerar ou beneficiar o seu funcionário a partir de alguns itens que ele faz ou deixa de fazer, é importante que você também se coloque na posição de gestor preocupado com os seus recursos humanos e faça a melhor gestão possível desses itens. Então, normalmente, você tem que pensar se o seu funcionário está realizando todas as atividades que ele realmente gostaria de realizar, se não, será que existe uma outra posição dentro da empresa que você pode alocar ele ou também mesmo você pode ver se a remuneração está ideal, se ele mora perto ou distante do seu trabalho, como você pode ajudar ele dentro desse processo. Isso é muito importante quando a gente está falando de avaliação de desempenho. E aí, a gente já pode entrar no ponto essencial de toda essa discussão, que são as competências. Se a gente está falando de avaliação de desempenho, você precisa ter uma avaliação de desempenho pautada em competências. E por que eu estou falando que ela precisa ser pautada em competências? Porque não adianta você perguntar para o seu funcionário se ele está feliz ou se ele está triste, se ele está fazendo ou não o trabalho dele, porque as respostas vão ser sempre subjetivas. Quando a gente entra em uma avaliação de desempenho por competência, a gente começa a pensar em itens mais específicos, que estão ligados a comportamentos. E aí, é por isso que a gente tem uma definição bem clara de competências, que competências é um conjunto de chá. Quando eu falo chá, eu estou falando de conhecimento, habilidades e atitude. Então, você precisa que o seu funcionário tenha conhecimento, que ele saiba o que ele está fazendo, que ele tenha habilidades, que ele saiba fazer aquela atividade específica e que ele tenha atitude, proatividade, que ele realmente vá lá e faça. Então, esses são conceitos super importantes quando a gente fala de competências. E isso vai ser essencial para o seu negócio e para todos os próximos pontos que a gente vai falar a partir de agora. Então, como montar a sua avaliação de competências? A gente separou isso em quatro pontos que, para a gente, são os pontos mais essenciais dessa atividade dentro da sua empresa, que envolvem, um, definir os cargos que vão ser avaliados. Dois, você definir as competências que você quer avaliar desses cargos. Isso é essencial. Três, aplicação do seu questionário. E, por fim, quatro, feedback e melhorias a partir dessa avaliação que você fez. Afinal de contas, não adianta nada você avaliar alguém mal ou bem e simplesmente ignorar aquele fato. Você precisa ter um plano de melhorias a partir daquela avaliação de desempenho, que pode ter sido boa, ruim ou mesclada. Alguns itens bons, outros itens ruins. Então, indo para o nosso primeiro ponto, que é de definição dos cargos que vão ser avaliados, você tem principalmente dois grandes métodos que você pode utilizar para essa avaliação de cargos. Se você tiver uma empresa grande, com muitos funcionários, você pode fazer uma avaliação top-down, onde você tem os gestores avaliando as pessoas que estão abaixo. Então, vamos colocar um exemplo aqui. Você pode ter, por exemplo, um gerente de um projeto avaliando a equipe dele. E nisso você vai ver, a partir da visão daquele gerente, quais são os principais funcionários ou quais estão tendo melhores avaliações. Ou você pode ter um diretor de uma área específica avaliando seus coordenadores e analistas e estagiários e por aí vai. Essa é a mesma forma top-down de você fazer uma avaliação de desempenho, que é de cima para baixo. E a segunda forma é uma avaliação um pouco mais colaborativa, que a gente fala onde todos avaliam todos. A famosa e conhecida avaliação 360 graus. Então, para a gente, o mais indicado quando você está em uma empresa pequena é realizar uma avaliação de desempenho por competências 360 graus. Isso vai ser essencial quando você quiser entender se você está indo bem ou mal como gestor e também se os seus funcionários estão indo bem ou mal a partir da visão dos companheiros deles de trabalho. Porque sempre, e sempre isso vai acontecer, você tem uma visão e outras pessoas vão ter visões diferentes das suas a partir daquela prática determinada e por aí vai. Então, só para falar de algumas características principais, quando você avalia de cima para baixo, você tem uma atividade mais simples de ser realizada, mais rápida, mas ao mesmo tempo você dá menos abertura para os seus funcionários e é uma coisa mais impositiva que normalmente vem da grande cadeia de gestão, da diretoria, dos sócios, de quem está fazendo a gestão mesmo da empresa. E, por outro lado, se você tem uma avaliação de desempenho 360 graus, onde todos avaliam todos, você tem uma coisa um pouco mais democrática, onde todos participam e conseguem colocar a sua opinião, mas ao mesmo tempo, obviamente, você vai ter um pouco mais de trabalho para colocar isso em prática e você vai ter uma preocupação maior também com sigilo de informações. Afinal, é um item muito delicado quando um colega de trabalho avalia outro. Se ele faz uma avaliação ruim, isso pode gerar uma quebra de amizade, pode gerar uma quebra de interesses, de conversas e isso é bem importante que você tome um cuidado bem legal. Então, o primeiro aprendizado que a gente tem da avaliação de desempenho é que se você quer fazer uma implementação bem feita desse processo, você precisa começar aos poucos. Se você tem uma empresa muito grande, começa com uma área, depois você pode aplicar em outras áreas. Se você tem uma empresa pequenininha, você já pode ser um pouquinho mais rápido, mas ao mesmo tempo, você tem que tomar muito cuidado porque uma avaliação de desempenho envolve muitos itens que são relativamente subjetivos e que podem fazer com que a insatisfação dentro da sua empresa cresça ou aumente, dependendo da forma de que você fez isso. Então, passando para o nosso segundo ponto agora, que é um ponto bem legal, é o de definição das competências para aquele cargo específico que você quer analisar ou para aqueles cargos específicos que você se propôs a analisar. E quando a gente está falando de definição de competências, a gente começa a falar de quais são as competências essenciais para a sua empresa. Então, você tem que tomar muito cuidado aí também porque você pode ter competências muito gerais e que são importantes para a sua empresa, mas você nunca pode esquecer e aí é a parte mais essencial desse mapeamento de competências, de você entender quais competências usar, que é justamente de quais são as competências técnicas e específicas para aquele cargo que são necessárias. Então, no nosso exemplo aqui, a gente está vendo um motorista de trator e, normalmente, um trator, eu imagino, nunca tentei dirigir, não é tão fácil assim de se dirigir. Se a gente fosse mapear as competências para esse cargo de motorista de trator, com certeza uma das competências avaliadas seria a capacidade de direção do trator e isso seria uma das competências mais importantes. Afinal de contas, se aquele funcionário não sabe dirigir o trator, ele está colocando em risco, às vezes, a vida de pessoas, às vezes, a vida do seu bem, do seu equipamento, da sua máquina e por aí vai. Então, esse item é um item de essencial importância para todo o resto do que a gente vai falar hoje. Então, passando da definição de competências, você tem que evitar lugar comum, então algumas competências muito, muito abrangentes, então se ele está satisfeito ou não, se ele tem força de vontade ou não, são alguns itens muito abrangentes, toma cuidado com esses itens, eles não são inúteis, mas ao mesmo tempo você não pode basear toda a sua avaliação em itens genéricos. Além disso, é importante que você separe essas competências técnicas, como eu já falei, então de cargo para cargo você vai ter uma diferenciação disso, é importante que você entenda esses conceitos e você atualizar também as suas competências a cada ciclo de feedbacks. Se você atualizar as suas competências, você vai estar mais próximo de um resultado legal de acordo com aquela época da sua empresa que você está vivendo. Afinal de contas, nenhuma empresa e nenhum funcionário são estáticos. Eles mudam com o tempo e a sua avaliação de competências tem que se adaptar a essa realidade. Tendo em vista isso, a gente pode ver agora um exemplo da nossa planilha de avaliação de desempenho por competências 2.0. Essa planilha é uma das ferramentas que a gente acha mais importantes quando a gente está falando de avaliação de desempenho por competências porque ela é bem prática e objetiva. E nesse caso aqui que a gente está demonstrando, como vocês podem ver, a gente vai ter as principais competências escolhidas nesse caso específico, para esse cargo específico, a gente vai ver pesos nas competências, então cada competência tem um peso para a sua organização, algumas são mais importantes, outras nem tanto, e isso tem que ser considerado quando você está fazendo essa avaliação de desempenho e você também tem o nome dos funcionários. Aqui a gente poderia ter um grande exemplo de uma avaliação de cima para baixo, onde um gerente avalia do funcionário 1 até o funcionário 12, dando notas de 1 a 10 para cada uma dessas competências avaliadas e cada um desses funcionários tem uma nota final de acordo com esses pesos que você estabeleceu para cada competência. Então essa é uma maneira muito prática e objetiva de você realizar a sua avaliação de desempenho de competências e talvez, por exemplo, um presidente da empresa conhecer a visão de cada um de seus diretores. Simples assim, prático de se implementar. E isso gera para a gente um aprendizado de que a avaliação de competência só vai dar certo se você escolher as competências certas para a sua empresa. Por isso esse exercício é tão importante e essa seleção de competências é essencial para a continuidade dessa avaliação dentro da sua empresa. Já temos o nosso segundo aprendizado, a gente pode ir para o nosso terceiro passo, que talvez seja na prática mesmo o mais difícil de você implementar, que é justamente a aplicação da avaliação de desempenho. Quando a gente está falando de aplicação, existem diversos itens que vão ser muito sensíveis. Por exemplo, a participação correta e com legitimidade de todos os seus funcionários. Então, se eu sou um funcionário de uma empresa e eu tenho medo do meu gestor me julgar ou me avaliar pelo que eu estou escrevendo uma avaliação, eu posso fazer avaliações um pouco menos objetivas, um pouco menos realistas, justamente porque eu não tenho aquele incentivo. E é por isso mesmo que nesse momento de aplicação, eu vou bater nessa tecla ainda algumas vezes hoje, você tem que se preocupar muito com o sigilo das informações que você está utilizando. E quando você se preocupa com o sigilo das informações que você está utilizando, você automaticamente está dando mais liberdade para o seu funcionário ser verdadeiro. E isso é essencial. Além disso, quando a gente está falando de aplicação, a gente não tem como não passar pela ferramenta que você vai utilizar de aplicação. Aqui a gente trouxe quatro ferramentas essenciais. A gente julga que a ferramenta da planilha de uso é a mais interessante, objetiva e prática que vai te ajudar, mas não deixa de ser importante também, dependendo da sua realidade, entender que você pode fazer isso com formulários, você pode fazer isso via telefone e você pode fazer isso via software online. São formas diferentes de você aplicar e dependendo da sua realidade, cada uma dessas maneiras vai ser interessante ou não. O que pode ser feito também é você fazer uma mescla dessas formas. Por exemplo, se você tem uma fábrica, uma indústria bem grande, você pode aplicar via papel, então você entrega um formulário de avaliação de desempenho para cada um dos seus funcionários e depois você faz a tabulação desses dados. Isso obviamente vai gerar um trabalho maior, mas é uma forma de você fazer. E independentemente do que aconteça, você utilizar essa tabulação em planilhas vai facilitar o seu processo. E já já eu vou mostrar porquê. Antes disso, vamos falar das regras de ouro dessa aplicação. Primeira regra de ouro, você tem que ter um prazo fixado para preenchimento dessa avaliação, senão o seu funcionário vai deixar isso rolar e provavelmente nem vai preencher. Então, delimitando um prazo, você consegue resultados mais objetivos. Segundo ponto, o sigilo das informações é essencial. Eu já falei isso hoje, mas isso pode comprometer seriamente a avaliação de desempenho dentro da sua empresa. Então, toma um cuidado muito grande com isso. Terceiro ponto, é que em alguns casos você vai ter esses diferentes métodos de aplicação e, por fim, o preenchimento tem que ser anônimo. Não força o seu funcionário a colocar o nome dele lá, porque isso vai, com certeza, alterar todo o processo de preenchimento da planilha. E isso não é legal. Então, o nosso terceiro aprendizado e um aprendizado essencial é que o momento de aplicação é muito delicado e se você não conseguir sensibilizar a sua empresa da importância dele, dos prazos que você tem que seguir e de como você vai realizar aquilo, talvez você não tenha o melhor resultado. Então, esse ponto é muito importante por causa disso e isso leva a gente para o nosso quarto ponto, que é o de feedback e melhorias do processo a partir dessa aplicação. Então, vamos lá. Se a gente sabe que a gente aplicou e tem funcionários da sua empresa, avaliando outros funcionários, sejam eles gestores ou pessoas que estão lado a lado, estagiários, analistas, gerentes e por aí vai, você precisa pensar em como ajudar essas pessoas a melhorarem a partir de feedbacks que eles receberam. Então, você pode ter tanto feedbacks muito positivos como feedbacks muito negativos, construtivos, como a gente gosta de chamar no mundo dos recursos humanos. Se você não estiver preocupado em como o seu funcionário vai receber aquela informação e melhorar com o tempo, você provavelmente não está ajudando a sua empresa a ser uma empresa melhor. Então, é por isso mesmo que nesse ponto a gente fala que o feedback é o fim desse processo ou talvez a continuidade dele e que ele é essencial para o seu negócio. Pensou no seu feedback, você tem que pensar em algumas regras de ouro. Por exemplo, o feedback tem sempre que ser individual. Você não pode dar feedback para uma pessoa especificamente em uma reunião de grupo. Você com certeza, se fizer isso, vai estar talvez desmoralizando ela ou deixando ela um pouco mais infeliz. Então, o que você faz nesse sentido? Você faz uma reunião individual com a pessoa ou se você tiver um feedback para a empresa inteira, para o seu time todo, você reúne as pessoas e não fala a ponta dedos, não fala especificamente. Você fala mais genericamente e isso vai ajudar muito. Além disso, a regra de ouro do feedback também é manter o sigilo. Então, assim como você tem o sigilo na hora da aplicação, você também vai ter o sigilo na hora do feedback. Você não pode sair falando para todo mundo que fulano ou cicrano estão mal por causa de um motivo ou por outro ou que não tem uma competência muito boa. Se você faz isso, mais uma vez, você está gerando oportunidade de fofoca na sua empresa e a avaliação de desempenho, mais uma vez, fica comprometida. Por isso, toma muito cuidado. Então, é sempre pensar em como ajudar o seu funcionário e, além de como ajudar o seu funcionário, pensar em como melhorar o processo como um todo. Você melhora o processo conversando com os seus funcionários. No primeiro item que a gente estava falando, você pode ter alguns gráficos já automáticos que, por exemplo, a nossa planilha gera, que você pode mostrar para ele exatamente onde ele está. Então, se você olhar aqui nesse gráfico, por exemplo, de radar, você vai ver que existem alguns pontos que esse funcionário específico, o José Carlos, ele não está bem. Então, olhando esses pontos específicos, você poderia fazer um feedback baseado neles. Por exemplo, que ele não está bem em determinado comportamento e que ele poderia melhorar. E aí, você vai falar para ele como ele pode melhorar, quais comportamentos ele já fez e que não foram interessantes e quais ele precisa realizar a partir de agora para realmente ter um resultado melhor para ele e para a sua empresa. Além disso, você tem um gráfico de linha individual, assim, diversas outras formas de analisar graficamente o comportamento, o desempenho de uma pessoa. Isso leva a gente para o nosso quarto aprendizado, quarto e último, que todo novo processo precisa ser implementado e melhorado, adaptado com o tempo a realidade da sua empresa. E é por isso que você vai sempre coletar feedbacks do seu processo como um todo e vai passar feedbacks para as pessoas que estão participando dessa avaliação de desempenho. Se você fizer isso, você vai estar muito mais próximo de um resultado melhor para a sua empresa e para a avaliação de desempenho da sua empresa. Falando em avaliação de desempenho, chegou o momento de a gente mostrar para vocês, na prática, como funciona a planilha de avaliação de desempenho por competências da luz é uma versão 2.0, então é uma versão melhorada, com mais gráficos, com mais informações e eu vou mostrar agora para vocês como isso funciona. Como vocês podem ver, a nossa planilha de avaliação de desempenho por competências, assim como todas as outras na versão 2.0, tem uma aba inicial onde você vai ter uma explicação de por que utilizar, de como ela funciona, quais são as principais abas dessa planilha, como vocês podem ver, são itens bem simples e práticos e aí a gente vai ter, a partir disso, um preenchimento da planilha. A nossa primeira aba de preenchimento, a gente usa o guia de páginas, é a de avaliação. Então, se a gente está falando de competências, assim como a gente acabou de falar na palestra online, a gente vai precisar, primeiro, escolher quais são as competências que a gente vai avaliar. Então, supondo que a gente estivesse falando de um cargo que necessitasse de aulas de inglês ou de um inglês fluente, a gente entraria aqui dentro da nossa planilha e colocaria inglês fluente. Essa é uma competência essencial e por isso que eu marquei o peso dela como muito importante. São três categorias de peso só para a gente diferenciar quais são as competências mais importantes para a empresa e quais são as competências não tão importantes assim. A partir disso, a gente vai preenchendo item a item, funcionário por funcionário que vai ser avaliado, quais são as competências, segundo a nossa avaliação pessoal como gerente, que ele possui. Então, só para dar um exemplo aqui, se o funcionário 3 se chamasse João, a gente poderia falar que ele teve nota de trabalho de equipe 4, de liderança 6, de criatividade, um cara muito criativo, nota 10, mas não tem muita iniciativa 3, flexibilidade dele não está muito boa 7, ele tem um compromisso com os prazos, ele normalmente costuma entregar as atividades dentro do prazo 8 e por aí vai. Para cada item de competência, você dá uma nota para ele. Obviamente, essa nota precisa ser embasada, como eu já falei também, por comportamentos. Então, toda competência precisa ser embasada em comportamentos. Então, quando você vai dar um feedback, por exemplo, falando que o cara tem pouco conhecimento na prática de Excel, você precisa mostrar para ele trabalhos em Excel que ele fez e que não foram muito bons e que por algum motivo você não gostou e a partir disso você dá esse feedback para ele. O que não existe, não pode ser feito, é você dar um feedback baseado só na sua subjetividade. Isso pode pegar muito mal quando ele fizer algum questionamento e você não souber responder por que você deu aquela nota para ele ou não. No final das contas, como a gente pode ver aqui, ele tem uma nota geral, nesse caso 137,5, que é uma nota mediana em relação à empresa como um todo. A partir desse preenchimento, e esse é o único preenchimento que você precisa fazer na planilha, a gente vai para a aba de relatório por funcionário. Então, você tem uma série de funcionários, dentro da nossa planilha você pode avaliar até 50 funcionários e você pode escolher cada um desses individualmente para ver quais são os gráficos que esse funcionário tem. Então, vamos fazer no caso do João. Eu quero avaliar o João. O João tem essas notas, então dentro do gráfico de radar dele eu consigo perceber que a iniciativa dele está muito abaixo dos outros e que a ética também não está muito boa. Então, esses são itens que eu preciso me preocupar ao dar o feedback para o João. E eu posso ver também um gráfico individual de linha aqui, que vai me mostrando exatamente onde ele está bem e onde ele está mal. A partir dessa análise, a gente consegue dar feedbacks mais precisos e justamente pensar na melhoria contínua dos seus funcionários, de quem está dentro da sua organização. Isso é muito importante, eu não preciso nem falar. Além disso, você vai ter uma série de gráficos individuais comparando o resultado dele com a média da empresa. Então, se ele está abaixo da média da empresa, talvez seja um sinal de alerta para você conversar com ele sobre esses itens mais especificamente. E aí você tem diversos gráficos individuais. Além disso, você também vai ter gráficos gerais da sua empresa. Então, aqui você pode ver um gráfico total por funcionários, de quais são as notas dos funcionários. Aqui, rapidamente, a gente consegue ver que o melhor funcionário é o funcionário número 3, nesse caso, em termos da avaliação de desempenho. E você consegue ver por competência também quais são os melhores funcionários em termos de trabalho de equipe, liderança, características específicas que a gente já colocou aqui. É um gráfico para cada competência, avaliando comparativamente todos os funcionários da sua empresa. E, por fim, a gente vai ter um ranking final com os 3 melhores funcionários da sua empresa e o funcionário pior avaliado. Isso pode servir só de parâmetro para feedbacks e controle também de como está o desempenho de cada um desses comportamentos dentro da sua empresa. Então, você tem aqui uma avaliação geral desses 3 funcionários, o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor e o pior avaliado. E você também vai ter comparação em um ranking por linha de uma forma muito simples. Para finalizar, assim como todas as nossas planilhas, a gente tem uma aba de Saiba Mais que pode te ajudar se você tiver qualquer dúvida. Eu queria agradecer muito você por estar presente aqui na nossa palestra online. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato pelo meu e-mail, rafael.luz.vc. Um grande abraço! E, por favor, o terceiro melhor, o terceiro melhor, o terceiro melhor, o terceiro melhor.